Quer saber como cortar gastos de forma inteligente e fácil? Fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas. Essas são dicas práticas pra você já colocar em ação nesse exato momento, tá? Então, nós temos quatro situações. Quais são elas? Fixo e importante, variável e importante, fixo e não importante e variável não importante. Então, aí, tudo bem. Nós já temos aqui nossas quatro situações, né? Eles são muito fáceis de você identificar o que é cada um. Por exemplo, o fixos e importantes é como o aluguel, né? São contas fixas todo mês que são indispensáveis. Todo mês você tem que pagar rigorosamente ali o aluguel se você não quer ir pro olho da rua. Então, você tem que pagar aqui aquela conta todo mês rigorosamente. Então, são gastos fixos e importantes. Fixo porque você terá ele de pagar todo mês ali e importante porque a alta relevância, né? E a variável e importante também é algo indispensável, né? Porém, ela varia bastante. Por exemplo, o supermercado é extremamente importante, né? Você vai no sacolão, você vai no supermercado, no mercadinho, enfim. Mas você precisa comprar alimento, você precisa comprar bebida, você precisa comprar as coisas. E aí, o que ocorre? Todo mês isso acontece. Você sempre precisa ali estar restabelecendo a sua dispensa, né? Você sempre precisa se alimentar. Só que varia muito. Um exemplo é, se você comprou um pacotão enorme de arroz, que durou mais do que um mês. Então, no próximo mês que você vai lá fazer as suas compras, você já não precisa comprar arroz. Então, já variou um pouco o seu gasto, tá? Então, ele é importante, porém, ele é variável. E o fixo não importante, me parece um tanto quanto óbvio, né? Que é aquele gasto que você tem todo mês, porém, não é tão importante assim. Você pode dispensá-lo uma hora ou outra e não vai fazer tanta diferença. Como, por exemplo, a Netflix, o Amazon Primer, sei lá, sabe? Coisas do tipo. Então, você não precisa necessariamente ter ali, mas você tem aquele gastinho ali todo mês. Você vai lá e paga todo mês pra ter aquele serviço que não é uma necessidade. Mas você quer ter, então você vai lá e paga todo mês. E temos também aquele variável não importante, que eu acredito que é o que eu mais faço. Que são aqueles, por exemplo, o Happy Hour, você vai num restaurante, todo mês você vai ali no McDonald's, sabe? Coisas do tipo. Então, é um variável não importante. Por que variável? Porque ele varia muito. Hoje você gasta, sei lá, 50 reais ali no fast food. Mas depois você vai lá no iFood, no outro mês você vai no iFood e pede lá na promoção 20 reais você gastou. Então, ele é um variável não importante. Dá pra entender? Depois de você conseguir identificar o que é cada coisa, eu vou te falar o passo a passo que você tem de fazer pra cortar alguns gastos aí que vai te ajudar bastante nas suas economias. Vamos lá pro primeiro passo. Primeiro passo, identificar onde você gasta mais, tanto em valor quanto em frequência. Porque esse processo é extremamente importante pra você entender onde está indo o seu dinheiro. Muitas vezes nós gastamos, às vezes achamos que temos uma noção, né? Falar, ah não, gastei 20 aqui, 10 aqui. Mas se você colocar realmente na ponta do lápis, pode ter certeza que você está gastando muito mais e muito mais vezes. Um exemplo disso é o famoso iFood. Você vai lá e fala, ah, final de semana, não quero fazer comida. Ah, vou lá e vou pedir uma comidinha aqui rapidinho. Ai, só 30 reais aí, um lanchão completo, um negócio completo, uma comidinha completa. 20 reais com o cupom de desconto, tá tudo certo. E daqui a alguns dias isso vai se repetindo e você não dá conta da frequência que isso está ocorrendo. E você vai pensando, ah, gastei só 10. Quem nunca, né gente? Gastei 10 aqui, gastei 20 aqui. Ah, mas é só 15 aqui. Mas é só 5 aqui. E no resultado final, né? Tem uma somatória. E aí nessa somatória tem um resultado final. E aí é onde sempre a fatura do cartão de crédito, por exemplo, ela estoura, ela vai lá em cima. Porque essa somatória de 10 mais 5, mais 3, mais 1, acaba virando um bolinho de neve maior do que você pensa. Então é importante esse primeiro passo de você entender o gasto que você está tendo, né? O valor e a frequência que você está gastando. Segundo passo é, defina a prioridade. O que realmente são prioridades pra você, tá? Isso é extremamente importante e você também vai ter que largar a mão de algumas coisinhas. Você vai ter que entender realmente o que é prioridade. Eu sei que é um pouco difícil largar a mão de algumas coisas que a gente quer, né? Mas lembre-se que o fato de você querer não significa que seja realmente uma prioridade, né? Eu, por diversas vezes, passo em lojas assim, eu falo, meu Deus, eu quero muito essa bolsa, mas não necessariamente eu preciso dessa bolsa. Acho que deu pra entender, né? Eu não preciso dessa bolsa, mas eu quero essa bolsa. Por que eu não preciso da bolsa? Porque eu tenho outras que vai fazer a mesma coisa, vai carregar as coisas que eu quero da mesma forma. Eu quero aquela bolsa porque ela é mais bonita, porque ela é diferente das que eu tenho. Mas precisar mesmo eu não preciso, né? Não é uma prioridade naquele momento que eu estou ali fazendo um corte de gastos, uma reserva, enfim. Então, defina o que realmente é prioridade pra você nesse momento. Terceiro passo pode até parecer um pouco clichê, mas é aquele momento em que você vai definir o corte de gastos, tá? Então, você vai definir o que você vai abrir mão, o que você vai deixar de lado, o que não é prioridade. A partir do momento que você definiu o que é prioridade, todo o resto não é nenhuma prioridade. E é esse, exatamente, todo esse resto que você vai, ó, cortar, tá? Pode parecer um pouco difícil e realmente é. Pode ser doloroso e pode ser muito doloroso. Mas entenda que é por um período, né, gente? Você não vai o resto da vida falar, eu cortei esse gasto, nunca mais vou ter esse gasto. Um exemplo, se você teve que cortar a sua TV a cabo aí, não sei, sua Netflix, seu Amazon Prime, a sua, não sei, sua Sky. Você teve que cortar, né? Você vai falar, ai, tive que cortar, meu Deus, ou aquele site que você assina todo mês pra você, enfim, ter acesso a diversos livros. E aí você entende que aquilo não é de suprema prioridade na sua vida. E aí você tem que cortar, mas você gosta tanto, que saco, ai, que droga. Mas entenda que não é que você, o resto da sua vida não vai poder voltar a assinar, né, esse site, não vai poder assinar a Netflix, não vai poder voltar a assinar a Amazon, não. É só um período de tempo pra você se restabelecer, pra você fazer a sua reserva, enfim, pra você fazer esse corte de gasto e se restabelecer, tá? Então é importante também você ter um pouco de maturidade em lidar com isso. A maturidade, ela tem que vir, tá? É muito importante essa maturidade. Porque, gente, é claro que a gente quer fazer que nem criança quando precisa de alguma coisa, quando precisa não, quando quer alguma coisa, né? Viu a mãe, me dá, meu Deus, eu quero muito. Você joga no chão e chora e grita e esperneia. Mas, na verdade, é que a gente tem sim que ter essa maturidade e entender o que a gente precisa e o que a gente quer, né? Fazer essa distinção. Então, tudo que não é prioridade, você pode cortar. Vai fazer falta porque você gosta? Vai fazer falta porque você quer? Vai. Mas entenda que o que é prioridade você tem, você não vai cortar, né? Você vai cortar aquilo que não é prioridade. Se não é prioridade, você não precisa. Então, você vai sobreviver, você vai conseguir ali viver tranquilamente com aquilo que é prioridade pra você, tá? Então, o que é prioridade é o que é mais importante. Então, se você tem o mais importante, fica tranquila que o resto, que são coisas ali no meio, que não são tão importantes assim como as suas prioridades, né? Depois elas vão voltar pra sua vida. Fica tranquila. Quarta dica é manter o foco. Eu não estou dizendo pra você em relação àquelas coisas assim, olha, você tem que ter disciplina, olha, não sei o que. Não é somente isso, né, gente? Quando eu falo sobre manter o foco, eu me refiro a você preservar aquilo que realmente mais importa, tá? As suas prioridades. Porque, infelizmente, muitas pessoas, pelo excesso, e quando eu me refiro a excesso, sem delongas, eu tô me referindo a excesso de gastos, tá? Então, pelo excesso de gastos, pelo excesso de vaidades com gastos e tudo mais, não se preocupa nem um pouco e tá vendo que o negócio tá feio e continua e continua, acaba perdendo, inclusive, o que é prioridade. Inclusive, o que é prioridade. Quem não conhece algum caso, pode não ter na família, não sei, mas quem não conhece algum caso de alguém que teve que vender um carro, que teve que perder uma casa, né, que não tinha nada que comer em casa, mas antes tinha muita coisa, então as pessoas falam, nossa, perdeu tudo. E não é porque investiu e acabou perdendo, porque levou um golpe, ou não sei, alguma coisa do tipo, né? Não, são pessoas que realmente, pelo excesso, acabaram perdendo prioridade. Então, quando eu falo em manter um foco, mantenha o foco de preservar aquilo que realmente é prioridade pra você, é aquilo que realmente é importante pra você, tá? Porque daí fica muito mais fácil com aquilo preservadinho, com aquilo fechado, sabe? É como a sua família, você protege ali a sua esposa, você protege os seus filhos, né? Como uma redoma, assim, isso aqui tá protegido, nisso aqui ninguém mexe, isso aqui é minha família, e pronto, o resto é resto. Então, você tem que fazer isso com as suas prioridades também, pra que você não as perca, né? Porque é uma perca muito importante, você não tem as suas prioridades, você não vai ter os seus luxos, você não vai ter aquilo que quer, não só aquilo que não necessita, né? Aquilo que necessita, mas aquilo que quer também, você não vai ter nenhuma coisa e nem outra. Então, primeiro, preserve, mantém o foco pra que você preserve realmente aquilo que é importante, pra que você aí sim, possa ter aquelas coisas que são dispensáveis, mas aí você pode se dar o luxo de ter, por quê? Porque aquilo que é mais importante tá ali, preservadinho, tá ali guardadinho, tá ali bonitinho, você não corre mais o risco de perder tudo de mão beijada. A quinta dica é pra encerrar com chave de ouro, tá? Pra você dar, assim, uma reviravolta na sua vida financeira de verdade. Calma, não tô vendendo curso nem nada do tipo, não, gente. Eu sigo um canal chamado Preto Invest, tá? Isso é verdade, eu sigo mesmo e tudo mais, não é... Não tô fazendo publi, não. E lá tem passo a passo. Quando eu falo passo a passo, não é o passo a passo que eu falei aqui pra vocês, é na tela mesmo, sabe? Pega a tela e te mostra como você investe R$10, como que você investe R$30, como que você faz os melhores bancos, os melhores cartões, sabe assim? Então, passo a passo, na tela mesmo, passo a passo, onde você clica, como é que você faz, como é que você não faz, o que você não pode fazer, aliás, tá? Na hora de clicar ali, tudo bonitinho, como você preserva ali seus gastos, seus ganhos e tudo mais, onde você melhor investe, onde você hoje não tá legal pra você investir nisso aqui, não. Toma cuidado. E por aí vai, mas tudo mostrando a tela ali, sabe? O que a gente quer ver realmente como é que faz, a mão na massa. Então, eu vou deixar o link do canal aqui embaixo, depois de assistir esse vídeo, você corre lá, clica lá e assiste os vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você tá nesse vídeo aqui buscando, né, alguma orientação, é porque você quer investir aí, você quer realmente ter uma qualidade de vida melhor através dos seus ganhos, através de investimento, através de uma orientação, né, financeira. E eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar, e muito, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, que são as notificações. Sempre que eu postar novidade aqui, você recebe daí. É isso, um super beijo, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.